Tique, maço, cena, na noite serena, samba sem poder parar Taca fogo, brasa, saia de muata, fala pra perder luar Fungarel de boca louca, vai até ficar rouca para além do céu Pra cá dessa rua, tua face lua voa pelo azul pastel Pique sua chuva na perna pra perder na rua toda pra bailar Mar, vento e onda, onda, barulheira, berro pra poder escutar Arregala as ases, sendo desde o pé doendo até o olhar Gira e volta, roda, pira, gira e gira e roda, feito macapá Tique, maço, cena, na noite serena, samba sem poder parar Taca fogo, brasa, saia de muata, fala pra perder luar Fungarel de boca louca, vai até ficar rouca para além do céu Pra cá dessa rua, tua face lua voa pelo azul pastel E na pancita, na pancita, na pancita, vai até ficar rouca E na pancita, na pancita, vai até ficar rouca E na pancita, vai até ficar rouca para além do céu E na pancita, vai até ficar rouca E na pancita, vai até ficar rouca E na pancita, vai até ficar rouca